E eu lembro que desde que a gente falava antes, você já falava que eu quero ser mãe mais aqui um tempo, mais pra frente e tudo. Mas você sempre teve essa vontade de ser mãe, sempre foi um sonho seu. Sempre foi. E sim, nessa época que eu falava pra você que eu queria mais pra frente, é porque na verdade eu já tinha tentado ser mãe, mas aí eu tinha passado por algumas perdas, né? E aí eu botei na minha cabeça que eu não ia tentar mais naquele momento, porque eu acho que pra você tentar engravidar, né? Você tem que estar com uma cabeça muito boa. E eu não tava naquele momento. Então eu realmente foquei na minha carreira. Eu acho que realmente não era da vontade de Deus naquele momento. Eu precisava focar no meu trabalho, tudo. Mas assim, era um desejo que eu sempre tive, desde pequena. Eu falava pra minha mãe assim, mãe, eu não sei se eu vou casar um dia. Eu falava isso, né? Mas eu quero ser mãe. Mesmo que seja por produção independente, minha mãe tá doida, porque meu mãe é crente, né? Minha mãe, não, tem que casar e tal. Mas eu sempre quis ser mãe. Era meu sonho. E você falou que você passou por perdas. Como que foi isso? Então, eu assim, desde muito novinha, eu tive infecção urinária, né? E assim, muita infecção urinária. Eu tive episódios de infecção urinária assim, de ter quatro vezes no mês. Ou seja, praticamente toda semana. É, sempre, né? Sempre. Tipo, o mês inteiro que eu fiz infecção urinária. E eu lembro que com 15 anos, um médico chegou pra mim e falou assim, falou pra minha mãe, né? Falou assim, olha mãe. Que o médico falou, tem isso, né? Mãe. Falou assim, olha mãe, você tem que cuidar dessa infecção urinária da sua filha. orientar ela a ter uma boa higiene e beber água. Porque isso aí causa problema pra engravidar. Pode causar problema pra engravidar lá na frente. E foi dito e feito, assim. Quando eu vim de um... Tive um primeiro casamento, antes do Diego, né? E eu fui casada há cinco anos. Eu engravidei, não sabia. Porque era uma gravidez ectópica, que fala, né? Gravidez na tubária, nas trompas. E aí, com quatro meses, eu fui parar no hospital com uma hemorragia interna, já perdendo, que é a parte mais grave quando você tem a gravidez tubária. É quando tem hemorragia interna e aí você tem que ir às pressas operar. E eu fui saber assim, tendo hemorragia, passando muito mal. Foi assim que eu descobri a primeira perda, né? Que foi uma gravidez tubária. E eu lembro, assim, que eu fui... Eu morava no interior de São Paulo. O médico era do SUS, assim. Mas foi um hospital muito bom. E o médico conversou muito comigo. Ele falou assim, olha, eu deveria tirar sua outra trompa. Mas como você é muito novinha, você tem 21 anos, eu não vou tirar. Porque eu vou deixar nas mãos de Deus. Porque, assim, como a minha experiência, eu acredito que você vai ter uma nova ectópica. Porque se sua trompa, a primeira trompa, estava danificada, provavelmente a segunda também está. Mas já teve casos de pessoas que perderam uma e conseguiram engravidar. Então, eu vou deixar nas mãos de Deus. E ele deixou a minha última chance de engravidar, tipo, pelos meios naturais, né? E daí acabou que eu separei, né? Do meu ex-marido e tal. Casei com o Diego. E depois de uns três anos, a gente querendo engravidar, já casado. Eu engravidei de novo e tive a segunda ectópica. E aí foi um baque. Porque, assim, o médico falou pra mim, assim, agora você não pode mais engravidar pelos meios naturais. Agora só fazendo fertilização in vitro. E, assim, eu já sabia o que era fertilização in vitro porque eu conheci o doutor Paulo Galo, né? E acho que foi muito Deus na minha vida. Porque eu conheci ele, eu tinha 18 anos, eu ainda não tinha tido todos os problemas, né? Não tinha tido a sua primeira gravidez, nem nada. Isso. E aí, tipo, assim, eu conheci ele, fiz o site dele e eu falava sobre reprodução humana. Então, eu já sabia o que que era, mas não tinha noção, né? Dos valores que eram. E nem sabia como que era, mas não imaginava que ia passar por isso, né? Pois é. E daí... Mas, assim, eu acho que nada é por acaso, né? Porque eu acho que eu tinha que conhecer ele lá atrás, né? Pra poder, lá na frente, a gente fazer o meu tratamento. E daí foi quando a gente resolveu fazer, partir pra fertilização in vitro, né? Foi nessa época, já era a minha segunda perda. A gente fez a fertilização e eu perdi. Eu engravidei, né? Mas aí eu tive um aborto espontâneo. E aí foi quando eu falei pro Diego que eu não tava bem. Eu não tava com a minha cabeça boa pra poder engravidar. E isso, assim, eu só pensava na perda, sabe? É, porque você já tinha passado por duas, né? Duas, era a terceira, né? Aí eu falei, ah, Diego, eu não tô com a cabeça boa. E eu acho que a gente tem que estar bem. Eu engordei 10 quilos fazendo o tratamento na época. E eu falei pra ele que eu não tava. E foi assim, acho que foi muito da vontade de Deus. Porque foram os anos que eu fiquei sem tentar engravidar. Foram os anos que eu realmente solidifiquei minha carreira. Fechei bons contratos. Enfim, foi muito bom. Preparou todo, digamos, o entorno, né? Isso. Pra quando chegasse a hora, tá preparada emocionalmente, financeiramente. Com certeza. Acho que nada, tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. E foi, assim, foi muito bom. Porque quando eu resolvi ter, que foi no ano de 2018, fazer o tratamento, né? Eu já estava, assim, muito decidida, com a cabeça muito melhor, sabe? Por isso que eu falo que a cabeça, ela realmente... Ela comanda tudo no nosso corpo, assim, sabe? Eu tava muito decidida e muito tranquila. Não, eu falei, não, vamos fazer. Eu vou passar pelos efeitos colaterais dos remédios, assim, de boa. Porque na primeira vez eu engordei, engordei. Fiquei muito ansiosa, chorava. Na segunda vez eu tive espinha e tal. Mas, tipo, normal. E consegui, né? Tipo, veio o Lucas. Eu fiquei tão feliz. Vocês acabaram de assistir um pedacinho desse episódio aqui no canal de Cortes. Mas se você quiser assistir o episódio completo, tem link aqui embaixo na descrição. Tem lá no meu canal do YouTube Fabi Santina. E tem também nas plataformas de áudio. Mas tá tudo aqui na descrição. Vai lá assistir. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.